Bom dia a todos. Da início a nossa vigésima reunião público-ordinária da diretoria, temos o coro completo de cinco diretores, temos para aprovação a ata da 19ª reunião público-ordinária, indago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da reunião da 19ª reunião público-ordinária da diretoria e solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens 17, 18 e 34 foram retirados de pauta. Informo também a ordem aprovada pelo diretor-geral de preferência, que são os itens 1, 2, 15, 19 e 20. Informo também que os itens 19 e 25 estão sendo destacados do bloco de julgamento. Então, passo a chamar o conjunto dos itens, que seria de 19 a 43, exceto o item 19 e 25, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, no dia 3 de junho de 2016. Bem, primeiro, indago-se, tem interesse, destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação os itens do bloco, compreendido do... Na verdade, é do item 19? Na verdade, vai ser do item 21. É. É do item 21 a 43, exceto o item 25, que foi destacado, e o 34, que foi retirado de pauta. Então, exceto dos itens 21 a 43, exceto o 34 e o 25. Em votação, portanto, o bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. E eu também registro o meu voto de aprovar o bloco, com exceção dos destaques. Desculpa, doutor André, aí eu atropelei o seu voto. Ok, então, aprovado o bloco por unanimidade. Próximo item.